Me pergou nas covas dela Vamos sair hoje pra um jantar a vela Vem comigo que eu te mostro que é viver sem estresse Cada pode me ensinar que isso não é um teste Não é um teste Ela vem por cima e eu perco a postura Tudo bem se eu estiver mantendo a minha conduta Tenta me amarro nessa sua bunda Não quero te perder pra qualquer um filhado Ela tá louca pra ir pra Mr. Don Calma baby, como eu sou Mr. Satan A noite toda te chupando igual balinha de artelão Ela se abaixa na minha frente e minha mente é vilão Se eu colo no estúdio eu tô fazendo vibe Ela tá louca pra saber o que mais que o Silva faz Hoje eu te levo nas alturas e tão cedo não volta mais Porque Silva que tem a mãe, só ele que te satisfaz Vamos viajar por esse mundo Não gata, eu nunca vou pagar de sons Eu quero love com você enquanto toca bem de fundo Mas cê não facilita, cê só tá dificultando Facilita 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 que eu te levo pra sair Facilita Facilidade Facilita Facilita que eu te levo pra jantar Caminhada Só tomando Uma casa com vista pro mar Só me diz o que você quer Que eu vou buscar Tem um mundo pra te dar Meu coração só pra te amar Me diz o que você quer Que eu vou buscar Tem um mundo pra te dar Meu coração só pra te amar Facilita te amar Deitado na minha cama Pego pensando em nós Só nós debaixo dos lençóis Amor, joia rara Eu achei você minha joia rara Rara Só deixa eu acrescentar Essa menina é maravilhosa É lindona Fica bravona por nada Você é minha lioa Eu achei você minha joia rara 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 Da sua razão Da sua risada Me deixa ser vilão Dessa sua noite fria Me deixa ser dono desse corpo inteiro Me deixa viver contigo o resto da vida Porque eu preciso de alguém então Facilita Até as palavras se perdem quando a gente se encontra Se tu quiser te deixo leve numa ponta Eu sei que cê é muita resposta Mas nós não tem nada contra Eu amo passar o tempo com você Pena que contigo a hora vou Eu quero deixar tudo deslo Baby Facilita Tchau 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 Tchau